Um bom dia de esperança, de renovação na sua vida Vamos aqui continuar nossa pregação sobre o que é a salvação de Hank La Rondele O que Deus faz por nós e em nós Aqui debaixo da escada da casa vermelha Que aqui é a pregação, a ministração da casa azul De enxerido na casa de abençoado, digamos assim Da casa azul E estamos aqui debaixo da escada Lendo para você conhecer também e comprar no nosso site Exatamente este livro aqui Então vamos lá falar o que é a salvação Israel por meio deles ganhasse a salvação Mas para evitar que ele a perdesse caindo na idolatria e imoralidade Hank La Rondele reclamava adoração e exclusiva lealdade de Israel Por uma simples razão Nenhum outro Deus tinha redimido as tribos de Israel Do poder escravizador do inimigo Moisés portanto deu ênfase a uma conexão fundamental entre a salvação e o culto Entre o povo do divino conserto Guarda o silêncio e ouve Israel Hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus Portanto obedecerás a voz do Senhor teu Deus E lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno Aqui torna-se evidente a ordem irreversível de toda a verdadeira adoração à salvação Converter-se em filhos de Deus Precede e obriga O redimido a obediência moral arredentou A grata obediência moral arredentou